E aí pessoal, olha essa Honda aqui, uma PCX, PCX, ó, bonita, novíssima, viu? DLX, muito nova, super conservada, olha o estado de conservação, creia disco, galera, essa moto aqui tá, é, do rapaz aqui, não sei o valor não, não tem o valor aqui não, uma PCX, ano modelo 2021, IPVA 2023, pago, tratado nesse telefone, tá? E aí pessoal, que motona bonito, olha a Master Ride 150, eita máquina bonita, olha, show de bola essa máquina, é, rapaz, que ano é ela, 2022, 2023, 4.300 km de rodado só, olha o valor dela, galera, esse valor aí só, não, peraí, tô me enganando, e aí meu filho, meu carro, como é que tá a situação? Essa moto tá boa, essa moto só tá nesse valor, é? Ah, eu já trouxe ela mesmo, é? Cadê a tua moto aí? A minha, vou anunciar a minha, vou mostrar lá, vou anunciar agora, tá aí galera, a moto muito bonita, né, com valor de 15.500 reais, uma 150, Master Ride 150, preta, a Suzuki, né, tá, tanque aí, todas as informações, é, 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 é bonito, hein, olha o telefone aí, olha que moto, o vídeo é só dela, viu, só dessa moto aqui, 1 minuto e 37, olha, lindona, vou mostrar aqui um detalhe dela, olha a moto aí, novíssima, tá, ó, então galera, o valor dela é esse aqui, ó, 15.500 reais, o telefone é esse, cadê o telefone, tá aqui, ó, se interessar, pode comer algum Brasília, só ficar dentro, ó, é só ficar dentro.